Música Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Luiz Tamioso falando, LT Motovlogger Olha aqui ó, terminando o terceiro capítulo, capítulo 3 da série Os Amigos que o Youtube me deu Vamos ver quem são os novos 5 amigos Aproveito para mandar um salve, um abraço especial para os 10 amigos Que a gente já exibiu para vocês no capítulo 1 e capítulo 2 Vamos lá então, um abraço do tio Lu Valeu! Música Música Olá boas pessoal, está tudo bem? Espero bem que sim Muita paz e muita saúde para todos Queria já agradecer ao nosso amigo Luiz Tamioso Por esta oportunidade para fazer este vídeo Um abraço para ti Luiz, tudo bom? Então vamos ao que interessa Então o tema é, o que motiva a gravar e manter o meu canal no Youtube? Gosto de gravar, gosto de editar, é um bocado difícil, não é? Como vocês sabem Mas aquele tempo é precioso E depois para o pessoal comentar os vídeos É sempre um comentário nos vídeos Para a gente saber que o pessoal foi lá, não é? Ver o vídeo E fazer amigos Fazer amigos também é muito importante Eu acho que é as duas coisas fundamentais É gravar o vídeo Meter no Youtube para o pessoal ver, não é? E o pessoal comentar Que a gente vê lá um comentário Torna sempre Ficamos contentos, não é? Como o pessoal teve lá a ver E fazer amigos É um essencial também fazer amigos, não é? Prontos Era só mais ou menos isto Não tenho muito mais a dizer Quero agradecer ao Luiz Tamioso, está bem? Um abraço para ti Tudo bom Um grande abraço aí para o Brasil Corra tudo bem Agora também vai ir com as eleições Melhor para vocês, já Um abraço para todos Diretamente aqui de Portugal Aí para o Brasil, ok? Um abração para todos E muita paz, está bem? Encontramos por aí Nos canais, não é? Um abraço para todos, é? Fiquem bem Abraço Fui! Primeiro, o que me motivou a criar o canal O que me motivou a criar o canal Foi assistindo vídeos do tiozão, né? Do KLM A21 Aqueles vídeos americanos Que os caras fazem loucura E penando de moto e tal Aí depois foi a vida da Hornet, né? Os rolezinhos, o dia a dia e tal Então E eu sempre gostei de moto, né, cara? Eu, para mim, cara Não existe, sabe? Porque o YouTube sem amizade Porque, cara, o YouTube tem muito sangue e suga Tem muita gente que pensa Apenas em si próprio, entendeu? Tipo, tem gente que quer crescer Pisa nos outros Vai nas custas dos outros Entendeu? E isso é muito errado, cara Eu não gosto, sabe? Então Tanto que o meu modo de criação de conteúdo Assim, o meu jeito de trabalhar De filmar É diferente, né? Não dou grau Não faço vídeo da interesseira Não, é um conteúdo mais Como é que eu vou dizer Saudável Vamos dizer assim, né? O do Luiz também é assim Fábio Parini Sando Cavassetti Enfim, todo o grupo Amigos do Motovlog Toda essa galera aí, ó São meus amigos, né? Claro que a gente sempre tem os mais próximos E são esses amigos, cara Que motivam a gente a manter o canal Entendeu? Eu várias vezes pensei em desistir Meus amigos, velho Não, cara, não desiste Vai dar tudo certo Ergue a cabeça Vai em frente Vamos criar conteúdo, velho Vamos lá Vamos filmar, né? Vai, sai de moto Te distrai E eu sou um cara que também Eu gosto muito de paisagem, sabe? E aqui na Serra Gaúcha Onde eu moro Eu tenho muita paisagem bonita, cara E... Eu gosto muito disso, entendeu? E eu gosto de... Passar isso pra vocês De poder... Mostrar toda essa beleza Além do... Além do meu dia a dia Além das coisas que eu faço Às vezes eu vou dar um passeio No centro de cidade e tal Quando eu vejo uma paisagem bonita Um lugar bonito Que eu possa estar compartilhando Com meus inscritos Com vocês, né? Eu vou fazer Então isso tudo me motiva A manter o canal Me motivou a criar Foi o New Ultio O agradável, né? Que seria o gostar De andar de moto Gostar de moto De curtir as paisagens E admirar certos... Influencers, né? Que seria o tiozão Certos influenciadores aí E o tiozão Fabi da Hornet Rex 2501 Enfim, toda essa galera Então um abraço A todos aí Se não for inscrito No canal do Luiz Inscreva-se Não esquece de deixar O joinha aí embaixo Pra nós Vamos fortalecer O canal do tio Lu aí E... É isso aí, gurizada Tamo junto Valeu! Fala galera Nando na área Beleza? Seja bem-vindo aí Pra mais um vídeo Hoje eu tô fazendo Esse vídeo aqui Pro canal do LT Motoblog O famoso Luiz Tamioso Primeiramente queria agradecer Pelo convite Pra mim é uma honra Estar aqui nesse canal Gravando esse vídeo Por quê? Porque galera É o seguinte O Luiz A gente boa pra caramba Tem um coração enorme Você vê que todos os vídeos São feitos de coração É... Sem querendo buscar É... Intriga com ninguém Você percebe isso na pessoa Ele é um cara aí De grande coração Você percebe pelo círculo aí No canal dele Só tem grandes amizades E pessoas de grande coração E isso eu admiro muito Nas pessoas Sem interesse nas coisas E agradeço muito De estar participando aqui Então é uma honra Então é o seguinte A pergunta é essa O que me motiva a gravar E manter meu canal no YouTube? Então O que me motiva a gravar Né galera É que Esses rolês que eu faço Na natureza Fazem parte de mim, né Então não é algo que surgiu Assim Ah, vou fazer isso Vou ter um custo tal Gastar dinheiro Tempo Pra trazer esses vídeos Na natureza Não Eu sempre fiz esse tipo De rolê Então até o dia Que eu decidi Começar a filmar E trazer pro YouTube Eu mesmo que edito Eu mesmo que gravo Então Tudo feito por mim Eu gosto muito De gravar A minha motivação é essa Eu adoro gravar Faz parte do meu rolê E é isso E Pra manter o canal aí É consequência, né galera Se você faz um ótimo trabalho Se você tem Lugar pra filmar Se você tem tudo pra filmar Então é consequência Você só vai postando Valeu Luiz Um abraço do Nando Valeu É nóis E fui E aí galera Abriu um show Direto da cidade E aí galera Amigo O grande Tudo na hora Tipo aqui Vivo do meu canal Vocês estão vendo aí Estou me preparando Pra estar lavando Aqui a motoca Mas aí o amigo nosso Luiz Taminhollo Me convidou pra gente Fazer parte de um projeto Aí do canal dele E É os amigos que eu fiz Com o YouTube E ele me pediu Pra responder Uma pergunta Que é o que me motiva E o que Me mantém Com vontade De fazer De continuar meus vídeos E continuar esse dia a dia Mostrar a bichinha aqui Direitinho pra vocês ver E o que Me faz Continuar É o seguinte Todo dia Cara Todo dia Todo dia Um amigo novo Que a gente faz Um amigo assim Como o próprio Luiz O que eu fico imaginando Onde é que eu ia conhecer Esse cara Se não fosse Através do YouTube É É impressionante Quando você põe uma câmera No capacete Você sai por aí gravando E o que aparece De gurizada Pra estar falando com você Pra estar perguntando Qual é o seu canal Pra estar Se inscrevendo Pra estar virando Verdadeiros amigos mesmo É indescritível É uma sensação Totalmente sem explicação Meu bichinho é bruta Tô preparando aqui pra lavar Cara Tô com uma preguiça Solzão E por Luiz É É fantástico Esse seu projeto Porque Através desses projetos Eu tô conhecendo Um dos caras Também aí Apareceu nesses últimos Esses primeiros capítulos Que você fez Eu tô me inscrevendo No canal dos caras Também Que Às vezes a gente não consegue Se inscrever Todo mundo Que aparece E é fantástico Parabéns mesmo Cara Parabéns Fabinho Show Aqui é direto Do Rio Grande do Norte Parnaminha Cidade tranquilita Vitória Que é assim O céu mais lindo Do Brasil Fabinho Show Aqui Tô meio laranjinha Que é a camisa De lavar a moto Que a gente bota Pra lá ficar Cheiro na bonda Luiz Você é um amigo Que a gente vai levar Pra sempre Não é que você se perder Por aqui Pelas bandas do Nordeste Cola aí Que pelo menos Comida você vai ter Aquele abraço Cheiro na bonda De novo Cheiro na bonda De verdade Parabéns Pelo Tão junto Esquece de se inscrever No canal desse cara Que esse cara É nota 10 Fabinho Show Cheiro na bonda Olá meu amigo É com muito prazer Que estou aqui Diante de Luiz Tamioso Pra participar Desse programa Maravilhoso Vocês me conhecem Eu sou Benedito de Souza Do canal Youtube Belli Souza Faz E Acho Que a pergunta Proposta Já está Respondida O prazer Que me faz Apostar vídeo Para o Youtube É justamente este De participar Juntamente Com meus amigos Dessa Que eu chamaria De Uma enorme Confraternização Entre amigos Entre Novos amigos Eu tenho até Assimilado a ideia Como Um universo paralelo Porque há muito tempo Eu gostaria de estar aqui Nas telinhas Mas Faço outra coisa Completamente diferente E é quando Eu incorporo Esse personagem Eu sinto assim Uma felicidade enorme Felicidade essa Que Que É imensa Por poder Estar compartilhando Esses vídeos Que produzo Para rever Meus amigos E torná-los Feliz E é isso Luiz Eu quero agradecer A você Por essa Oportunidade De estar aqui Falando De uma coisa Tão importante Acima de tudo De celebrar A amizade Essa amizade Que faz com que Eu venha aqui Agora E diga Publicamente Eu adoro Vocês Eu gosto Muito De vocês Não há Um Dos meus Vamos dizer assim Amigos Inscritos Ou Colegas De trabalho Vamos dizer assim Que eu Não tenha Tido vontade De abraçar Pessoalmente Juntos Muito obrigado Luiz Por esta oportunidade Luiz Tamioso Parabéns Pela ideia Sensacional Sinta-se Abraçado E tamo Juntos Sucesso De Tira